Bom dia galerinha, mais um dia de pesca, quinta-feira de feriado, estou cortando o caminho pela praia aqui, a prainha, olha o sol que maravilhoso para pescar hoje, é, olha essas plantas que lindas, a planta não, é algas né, olha, meu, aqui dentro, o que deve ter de traíra, é que elas estão tão grandes, é, que elas não conseguem enxergar o sapinho na hora que você arremessa, ou as igizarinhas, mas as igizarinhas, se você trabalhar ela direitinho, que ela faz barulho, você chama a atenção delas, hoje quando estiver voltando eu vou bater aqui, olha lá, olha o rastro lá, está vendo? Então vamos embora, vamos embora tentar, que hoje o dia promete, tucunaré e traíra, estou com pedido de traíra aí, preciso pegar 20 traíra, gente do céu, então o final da pescaria agora, é pesca de tucunaré, no começo e depois partiu traíra, que é a segunda melhor pescaria que eu gosto, ah Kenji, mas você pescava curvinha, você não gosta mais? Não, não é que eu não gosto, só que não é a preferência, curvinha é sobrevivência também, que nem outros peixes, mas a pesca da traíra, do tucunaré e do porquinho, é outro esquema, é muito mais gostoso, não se compara a pesca de dourado e tucunaré, com lambari e coisa, bem que pescar lambari também é gostoso, se entra aqueles tambiú, que são os lambari grandes, rapaz, na varinha telescópica, ou aquela varinha de bambu, a tradicional, não essas que vende hoje, aquela que você arranca do mato mesmo, bota na, acende uma lenha, passa no fogo para tirar aquela oleosidade, fica bom demais, gente, esqueci de tomar meu remédio, meu irmãozinho está trazendo aí, e já voltamos, galerinha, primeiro do dia, deu umas cabeçadas que nem piranha, mas está puxando forte, olha, não, é tucuna eu acho, é tucuna, e batida de coisa, batida de piranha, aí, galerinha, primeiro aí, um abraço, olha lá o brother Ricardo, olha, olha o tamanho do bruto lá que ele está tirando, gente, vai vendo, olha o tamanho do amarelo, gente do céu, já garantiu o assado do final de semana, do feriado, quer dizer, olha lá, espera aí que eu vou chegar mais perto, aí, olha o tamanho, gente, bonito, parabéns, meu irmãozinho, estamos juntos, olha o tamanho do menino vindo, olha que coisa linda, se pá foi, hein, olha que coisa linda, gente, aí, galerinha, mais um, esse parece ser um pouquinho mais bruto que os outros, hein, vamos ver, vamos ver, pegou um, pode ter certeza que tem outro, se der, arremessa aqui na minha frente, olha lá, olha, 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 está bonitinho, Aí galerinha, mais um Aí gente, o Ricardão pegando mais um aí de dois quilos Vai vendo Rapaz do céu, que briga gostosa Aqui Olha lá gente Olha que coisa linda lá Mais um, agora um azulão É nóis Ricardo, parabéns Aí gente, fim de pesca Hoje não deu bom Três tucunaré Um que eu ganhei do amigo Criançada brincando aqui na praia Um amigo pescador Rose Ditão, tá lá atrás Lá com o japonês Pessoal tentando pegar porquinho aqui Também Pessoal nadando Pode ficar tranquilo Que eu tô de máscara Aí tem um negócio pinicando Meu bumbum é um camarão, eu acho Caraca É mesmo Filha da mãe Vamos comigo Vambora Vambora Vamos lá. 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 Vamos lá adiante, com medo de ser buraco. Não, não tem não. Pode andar tranquilo aqui. Não, não tem não. E aí, tem que ser buraco. Fica aí, gente, que Deus abençoe, um abraço. E aí, tem que ser buraco. 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 Vamos lá. E aí, tem que ser buraco.